Pronto, agora dei um iniciar, bem, e agora é o seguinte né meu, vamos lá, eu tava pensando em jogar Elite Dangerous, faz tempo que eu não jogo Elite Dangerous, eu nem lembro direito como é que se joga Elite Dangerous, é, deixa eu configurar aqui, vai, é o de sempre né, eu vou ter que, Elite Dangerous eu ainda não streamei também, então, então vamos lá, deixa eu logar aqui no jogo, eu, quando eu fico muito tempo sem jogar um jogo, lógico, é, eu esqueço aí os comandos, eu jogo muitos jogos diferentes, e aí, muitas vezes eu misturo comando de um com o outro, ixi, vira uma loucura, velho, e aí galera, vocês estão bem? Que bom, estamos aqui né, o nosso ponto de encontro de todos os dias, galerinha aí que já se conhece bem, como eu comentei no último vídeo, fazendo daqui um ponto de encontro né, João Noé, e aí meu querido João, o que que você tá aprontando aí? A Mercedes não! É hoje não é, é hoje que sai a Mercedes, puta que você sabe que eu tô louco né, esperando aí a Mercedes, bom, enquanto, mas agora nós temos um compromisso aqui com Elite Dangerous, então deixa eu, peraí, deixa eu configurar aqui a parada louca, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, como é que eu faço aqui, adicionar, captura de jogo, Elite, vamos começar com Elite, vamos começar com Elite, porque a gente tem que começar com alguma coisa, certo? Vamos lá! Deixa eu passar pra baixo isso aqui, ordem, enviar para baixo, aviso, enviar para baixo, Noé, você tá aí meu grande amigo Noé, eu aprendi a... Ah não, acho que eu vou ter que configurar aqui, é, vai ter que ser ao vivo mesmo, senão complica, é, eu aprendi, sei lá, eu acho que eu já tô manjando bem mais do que eu manjava de OBS, né, lógico, só tenho a agradecer a você que... Que me ensinou o começo do OBS aqui, então, obrigado meu amigo João Noé, novamente, Agora deixa eu ver se eu consigo acertar essa imagem aqui, É, eu tive sorte de... De comprar o Elite Dangerous, Enquanto ele tava... Enquanto o dólar não tava tão alto, né, Bom, acho que eu vou tirar essa música aqui pra gente curtir o som, Oh, calma aí, fiz errado, Eu vou parar com a música aqui pra gente poder curtir o som do jogo, é isso que eu quis dizer, É, som do jogo, vamos lá, é, vamos colocar aqui Start, É, eu vou colocar em Solo por enquanto, Não, vamos deixar em Open Play, vai Open Play, Não, não, Solo por enquanto, Vamos deixar em Solo por enquanto, Deixa eu ver se tá tudo certo, tá tudo certo aqui, É, deixa eu dar um... O que que é? Ixi, peraí que eu dei um... Putz, eu... Ah, eu reiniciei aqui a Twitch, Eu perdi o que vocês tinham falado, Então, eu só vou poder ouvir da agora pra frente, É, vamos começar aqui com Elite Dungeons, Jogar um pouquinho, Eu acabei de jantar, galera, Então, eu ainda tô meio assim, Tô meio assim, né, Tudo... O meu... O meu aparelho digestivo tá roubando toda a minha energia, E aí, digam alguma coisa, meus queridos, Eu tô com a tela em branco, Porque eu tive que dar um restart aqui no Twitch, É pra falar nisso, Deixa eu já carregar também, O outro site que precisa tá aqui, Já saiu o Eurotruc e estamos together, É nóis, velho, É nóis, Estamos together mesmo, É... Porque, pera lá, pera lá, João Noé, já saiu o Mercedes? Quais as configs do teu PC já tem? Putz, tem lá no meu Facebook, O Gustavo Gomes BR, No Face tem as configurações, Vitor Ostrowski, Já tem? Semana que vem, Quero jogar com você, Jogar o que, Vitor? O que nós vamos jogar? Já tem? Putz, onde você conseguiu as músicas que você toca? Hum... Sei, hein, Seguei de profissão, hein? Olha, Será que eu devo contar? Saiu a Mercedes! Quem sabe, hein? Live bônus, Meu Deus, Eu não posso dormir tão tarde, É... É o seguinte... Ah, inferno! Esse é o João Noé, Se comunicando, Como sempre, Eu adoro João, Te adoro João, É nóis, velho, Isso morre no meu coração, É... E vocês também, né? Grande parte de vocês, Enfim, Vocês estão conquistando um lugar no meu coração, Não é que já me enche o saco já faz tempo, É... É o seguinte, É... Ah, então, Hoje, Eu quero... Vamos fazer... É... Sei lá, É... Pera aí, Onde que eu tô? Ai, meu Deus do céu, Eu não tô... Cadê? Ah, aqui no... Tem mouse nessa parte, É o seguinte, Galera, Vamos trocar de nave, Deixa eu ver se esse Starport que eu estou, Como é que é isso? Eu não lembro mais, Tem que lembrar das coisas, É... Qualquer coisa, Vou tá com... Com PC, Legal, Vitor, E aí eu vou poder te mandar o nosso... O seu prêmio, Eu não curto você, Quem que você não curte, Já, Não é? Você não me curte, Não é? Sou eu? Fala sim, Não é? Você vai magoar meu coração, Deixa eu ver aqui, Reparse, É... Não, Eu quero... Ship Eared, Vamos trocar de nave, Fala, Vitor, É... Eu... Deixa eu ver se a... Eu tenho uma nave armazenada nessa estação, Que é uma Type 7 Transport, Faz tempo que eu não jogo, É... Elite Dangerous, Então eu preciso relembrar as coisas, Ok? É... Recupere sua nave, E... Armazene a sua nave atual, A atual que eu estou, É uma Asp, É uma nave... Eu demorei pra comprar, E demorei ainda mais, Ai meu Deus, Aí eu demorei ainda mais, Pra comprar essa Type 7, Que é uma nave, É... É uma nave cara, Velho, É um investimento ferrado, De você fazer, Pra você... Mas é bom que você ganha dinheiro com ela, E pra falar em ganhar dinheiro, Eu vou precisar de um site aqui, Pra me ajudar, Tem um site aqui, Agora deixa eu ver se eu acho ele, Pra gente poder fazer aí, Nossa... Nosso comércio, Pelas estrelas, Literalmente, Galera, É... Vou mostrar essa nave que eu estou pra vocês, Ela é a Type 7, Eu acho que se eu entrar aqui, Em Outfittings, Em Outfittings, Se eu pegar aqui, É... Ixi, Onde que é? Internal, Olha a frente da... Da Type 7, Da empresa Lycon, Aqui é meu cockpit, É... Igual eu falei pra vocês, Faz tempo que eu não jogo Elite Dungeons, Parece que eu estou notando algumas coisas, Um pouquinho diferente aqui, Não sei, É... Tá tudo... Nossa, A Type 7 parece que tá maior, Não tá cabendo ali, Deixa eu pensar, Vamos... Deixa eu ver como é que eu estou de combustível, Tá tudo bem, Vamos sair daqui, Deixa eu ver se eu... Tem alguma multa pra eu pagar, Eu acho que é aqui, Bola e... Contact... Não, Contactes, No Criminal Record, Na parte da federação, Segurança local, O que é isso? Isso aqui é... Reading Bount Voucher, Cara, Isso aqui eu acho que é... Eles estão me pagando, Eu acho, Deixa eu ver, Eu tenho... 10 milhões e 418, Né? É, Isso aqui é um prêmio que eu recebi, Provavelmente por algum criminoso, Que eu cassei com a minha Asp, Porque essa nave que eu tô pegando aqui, Galera, É uma nave cargueiro, É uma Type 7, Não é uma nave de... De guerra, Então vamos lá, Vamos aqui pra Surface, Ahn... 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 Não, jamais, Não posso fazer isso com o João Noé, Já não é, não, Já não é... Meu amigo, Ela é meu amigo, Ahn... Galera, Nós estamos aqui numa estação espacial, Chamada Bellamy Enterprise, Nós estamos aqui com uma Type 7, É... Realmente, Eu vou ter que tomar muito cuidado, Pra relembrar o... Os comandos, Tal, Né? É, a gente ainda não deu lanche, Então a gente não... A gente pode ficar aqui algum tempo, Não tá rolando uma contagem regressiva pra gente abandonar a estação, Olha ali uma Sidewinder tentando sair, É... É... Bom... É... Vamos lá, Vamos sair daqui, Vamos dar lanche, Vou apertando o R, Opa, Ai meu Deus, Tô falando, Tô esquecendo as coisas, Vou apertar R, Que são os... Opa, Ixi, Isso aqui é porque galera, A porta lá embaixo, Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês, Olha ali embaixo, Viram? É de onde nós saímos, Ok? É... Opa, Ai meu Deus, O que eu tô fazendo? Calma, Deixa eu ver, O... Tá, Ainda bem que eu não tenho, Ainda bem que eu não tenho, Ixi, Eu não lembro mais nada, Ainda bem que eu não tenho arma nessa... Eita, Ai meu Deus, Eu apertei F, Calma galera, Isso aqui é barberice de quem tá esquecendo, Esquecendo os comandos, Ok? Vou apertar 1, A minha landing gear, Ela tá... Ela tá... Deployed, Deployed, Né? Mas tudo bem, Eu vou deixar assim mesmo, Porque isso vai fazer com que, Eu me mova mais devagar, Pra eu não errar aqui a docking, A entrada da estação, Vou apertar L, Tá, Agora, Agora eu retraí as landing gear, Não era isso que eu queria fazer, Mas tudo bem, O que que aconteceu? É... B, Propulsão a ré, Eu vou mostrar pra vocês, Ai meu Deus do céu, O que foi isso? 4, O que que foi, Cara? Meu Deus do céu, Tomei uma multa ali, Meu Deus, Vou dar um... Vamos acelerar, Velho, Porque eu não tô lembrando os comandos, Eu tomei uma multa ali, Ok, Eu fui escaneado, Mas não detectaram crimes, Cara, É um perigo, Você ficar muito tempo sem jogar, Esse tipo de jogo, Elite, É... Kelly Gamer 1, Kelly Gamer 1, Elite Dungeons é online ou não? Sim, É online, É um jogo online, É um jogo, É... É... Na verdade, Ele... Aqui, Essa aqui é a estação Bellamy, Que é onde nós estávamos, Pra cortar a propulsão, O que que é mesmo? X? Certo, Tem uma estrela ali, Fazendo... Uma luz... Difícil, Galera, Bom, Essa aqui é a estação Bellamy, Deixa eu ver se eu mostro a estação Bellamy pra vocês, Cara, Realmente... Ah, Eu lembrei do thruster pra esquerda, Tá, Eu estou usando thrusters à esquerda, Deixa eu ver se eu consigo mostrar esta nave pra vocês, Slon, É... Uh... Ah, Aqui diz que eu estava com as minhas weapons, É... Em deployed, E ele pediu pra eu, Recolher as armas, Na verdade que eu nem estou carregando arma, Aqui é o seguinte galera, O Elite Dangerous, A pedido do pessoal, Ele fez uma implementação, Que é uma câmera externa, Que é a que eu estou acessando agora galera, Isso foi a pedido do pessoal, A proposta de Elite Dangerous, No começo, Não era de se... Se ter visão assim externa, Ok, A proposta de Elite Dangerous, Sempre foi um piloto, Dentro do seu cockpit, E toda a galáxia ao redor dele, Ok, Essa sempre foi a proposta, É... Totalmente, É... 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 Enfim, Inimigo, No caso aqui, Essa aqui é uma Type 7, É uma nave transporte, É... É... Como eu falei, É uma nave cara, No começo demora, É bastante trabalhoso, Para você conseguir ter essa nave, Aqui em Elite Dangerous, E nós vamos fazer algum, Algum pequeno comércio aqui, Né, Trade, Nós vamos comprar, É... Nós vamos comprar, Tem o nome, Comodities, Né, Ah, Isso aqui, Tudo funciona na espaçonave, Na verdade galera, Isso aqui eu não estou lembrando bem o que é, Acho que isso aqui é para você, É capturar, Ai meu Deus, A minha câmera foi sem controle, Isso aqui acho que é para você capturar, É, É, Itens no espaço, Né, Bom, Opa, X, Ah, Undergross, Oi tio Jato, Acabei de chegar, Cansado do trabalho, Mas estamos aí, É nóis, Digo a mesma coisa, Hoje eu fiquei até mais tarde no trabalho, Mas estamos aí, Galera, Nós estamos aqui, É, Vou apertar M, Tá, Nós estamos aqui, No sistema, No sistema Kung T, Ok, É, Sistema Kung T, Vamos saber um pouquinho sobre o sistema Kung T, Estou acessando aqui o mapa, É, Da galáxia, Não, Perdão, Do sistema, Esse aqui é o mapa do sistema solar, Aqui de Kung T, Né, Ok, A estrela, Por exemplo, Essa, A estrela chama-se Kung T, Daí o nome sistema Kung T, Da mesma forma que, Na vida real, Nosso sistema chama-se sistema solar, Por conta do sol, O sistema Kung T, Então, Ele tem uma, A estrela principal, Né, Você tem todos os dados aqui, Ela é uma classe F, É uma estrela branca, E aqui tem todos os dados dela, Detalhe é que Elite Dangerous, Ele é produzido, Baseado em, Nos dados reais, Do mapeamento da galáxia, Né, Então, Tudo que você vê em Elite Dangerous, São estrelas, Que realmente existem, E, Bom, Eu, Assim, Não sou um especialista em Elite Dangerous, Né, Mas até onde eu ouvi, Pessoal contando, Quem entende mais, Sim, São dados da nossa galáxia, Né, A Via Láctea, É, Bom, Eu não posso me perder, Né, Deixa eu falar sobre o sistema solar aqui, Primeiro, Depois eu vou lá para a Via Láctea, O sistema Kung T, Ele é um sistema que tem duas estrelas, Né, Kung T A e Kung T B, Né, Essa estrela menor, Obviamente, Uma amarela e uma branca, Né, E aí ela tem, É, Planetas, Né, Que orbitam, Então você tem Kung T, Também chama Kung T A1, Kung T A2, Kung T A3, Nós estamos no ano 3.300, Né, 14 de maio de 3.300, Estamos muito no futuro, Ah, Dá, Dá para ir no sistema solar, Mas não é o que nós vamos fazer hoje, Viu, Vamos fazer algum comércio, E aí acho que na próxima vez que a gente jogar, A gente vai lá para o sistema solar, Mostrar para vocês como está lindo o sistema solar, Então aí você tem aqui os diversos planetas que orbitam, Com a Kung T A, Não é isso? Kung T A, E aí, É, Você tem nesse planeta aqui, Você tem uma estação espacial, Que é a, Onde é a minha casa, Que é a Bellamy Enterprise, Eu gosto do sistema Kung T, Porque quando você sai do hiperespaço, E, Né, E você sai aqui, É, Quase sempre, Aliás, Sempre, Você sai do hiperespaço, É, Do hiperespaço, Ou de um buraco de minhoca, Né, É, Do buraco de minhoca, Exato, Quando você salta, É, Por um buraco de minhoca, E sai aqui no sistema Kung T, Você sempre sai perto de uma estrela, E o detalhe é que a Bellamy, Ela está muito próxima à estrela, Então eu não viajo muito, De onde, Eu salto, Do final do meu salto, Até a estação Bellamy é bem rápido, Então eu prefiro, Eu optei por morar aqui, E também optei por morar aqui, Porque o sistema Kung T, Ele é filiado à federação, E a federação, por exemplo, Para você poder liberar o sistema solar, Porque para você ir no sistema solar, Você precisa receber um convite, E só quem é aliado da federação, Que recebe esse convite, Então, Mais um motivo por eu morar aqui, No sistema Kung T, Que é da federação, Aí eu faço as missões aqui da federação, Desse sistema, E vou para outros sistemas, Ok? E aí eu consegui liberação, Para poder transitar pelo sistema solar, E também posso ter, Umas naves muito legais, Que só quem é da federação pode, Cada filiação tem ali, A sua vantagem, Tem a aliança, Tem outras filiações, Que eu não vou lembrar agora, Exatamente, Bom, Eu vou fazer o seguinte, Eu vou usar um site, Por curiosidade, Para quem tiver curiosidade, Esse é o site que eu uso, Para traçar minhas rotas de comércio, O nome do site é, Truds Elite Dangelos, Para quem, Pessoal que, Talvez assista, Essa live no YouTube, O site é, www.elitetradingtool.co.uk, É um dos melhores sites que eu conheço, Para você calcular trading, Por exemplo, Vamos lá, Eu vou fazer uma rota de trade, Aqui para a gente, Eu estou olhando aqui, Você pode, Se você pode sair das alianças, É por, A aliança é por influência, Você pode sair, Se você começar a trabalhar, Muito, Por exemplo, Para, Para uma outra aliança, Você acaba se tornando, Muitas vezes inimigo dessa, Mais ou menos isso, Bom, Eu vou fazer uma rota aqui, Para a gente, Vamos lá, Trade Calculator, Deixa eu ver se eu me lembro, Eu vou colocar aqui, Capacidade de carga, Vamos ver qual é a capacidade de carga, Da Type 7, Então eu vou aqui para cargo, A Type 7, Ela, Ela tem uma capacidade, Bem grande, 216 unidades, Então eu vou colocar aqui, Trade Calculator, Cargo Capacity, 216, Cash, Quanto de dinheiro eu tenho, Aí, Sei lá, Eu vou colocar aqui, Eu tenho 10 mil, 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 10 milhões na verdade, Mínimo Profite, Ou mínimo lucro, Ah, O mínimo lucro, Pode ser, Sei lá, Pode ser, Não sei, Vou pôr 300, Vai, A máxima distância, Entre uma estação e outra, Mil, Mil, Light, Mil segundos, Na velocidade da luz, Em light speed, Mil segundos, Aí é só fazer as contas, Sistirão de box, Pode ser, Distâncias, 25 anos, Luz, Eu acho, Deixa eu ver se eu estou, Instalado aqui, Um sistema, Deixa eu ver se eu me lembro, Até o nome do sistema, Nos módulos, Eu acho que, Deixa eu ver, Como é que era o nome daquilo mesmo, Para você abastecer, Seu combustível, Através de uma estrela, Eu não estou vendo aqui, Eu esqueci o nome, Não lembro agora, Qual o tamanho do meu, Tanque de combustível, Onde eu vejo isso mesmo, Status, Funções, Eu não me lembro agora, Cargo, Eu não sei se eu tenho como ver isso agora, Aliás, Deixa eu ver, Não sei, Nós vamos descobrir, Start System, Eu estou saindo do sistema, Vou colocar aqui, Kung-T, Kung-T, End System, Ah, A estação do sistema, Kung-T, É, Ele me dá aqui, Uma estação que eu não conheço, End System, Tanto faz, Calculate, Tá, Ele me deu uma rota aqui, Na verdade, Ele diz o seguinte, Que na estação, Timó, É, Timó, Feievit, Timó, Feievit, Orbital, Eu tenho que comprar lá, Equipamentos Marinhos, Marine Equipament, Equipamentos Marinhos, E eu tenho que levar, Não, Aliás, Eu tenho que, Ah, Eu tenho que, Apertando setinha, Lembrei, Bom, Eu quero, Essa rota, Aí depois, Eu vou pegar, Deixa eu ver, Kizaiwa, Eu vou pegar, Tá, Eu peguei aqui, Cinco lugares, Para a gente ir, Então, Vamos lá, Timó, Vamos lá, Eu tenho, Eu primeiro, Eu preciso ir na, Na estação, Timó, Feievit, Opa, Então, Vamos aqui, Vamos escolher, Navigation, Timó, Feievit, Orbital, Vou colocar, Lock Destination, Vamos procurar aqui, Aqui, Do lado, Esquerdo do radar, Esse radarzinho pequeno, Tem uma bolinha, Azul, Bem clarinho, Quase branca, Vamos alinhar ali, Ó, A gente vai estar, A Timó, Feievit, Vamos acelerar, Em direção a ela, Eu vou, Voltar aqui, Pro, Tweet, Para eu ver, O que vocês estão, Escolhendo, Isso, Eu estava explicando, Para vocês, Agora é o seguinte, Essa estação, Ela está, A 137, Ela está, Como é que é isso, Em, Mais de um ano, Na velocidade, Dessa velocidade, Que eu estou, E a 137 segundos, Na velocidade, Da luz, Light speed, Então nós vamos fazer o seguinte, Nós vamos acionar aqui, O sistema, Que chama, Que é o, Frame shift drive, Que é esse sistema aqui, E nós vamos entrar, Numa velocidade, Acima da luz, Tá, Que, Segundo Einstein, Seria impossível, Mas, Nesse futuro aqui, Eles já, Souberam, Contornar isso aí, Tem toda uma teoria, Mas, Não vamos nos ater a isso, Senão o negócio, Fica longo demais, Vamos lá, Deixa eu ver se eu me lembro, Como é que eu entro, Tá, Acionando, Frame shift drive, Ok, Galera, Nesse momento, Nós estamos viajando, Observem ali, O, O nosso marcador, De velocidade, Por enquanto, Nós ainda estamos, Abaixo da velocidade, Velocidade da luz, Ei, Shutdown já, É isso? Como assim? Tá, Não, Não é shutdown, É, Shutdown não, Slow, Né? Bom, Vamos lá, Vamos continuar acelerando, Nós estamos a, 3 milhões de metros, Por segundo, E acelerando, É, A, 29, Acima de 29, Milhões de metros, Aí a gente já entra, É, Acima da velocidade, Da velocidade da luz, E aí sim, Aí sim, Vai contar ali, 136 segundos, A partir, Agora, Nós estamos, Ó, Nós não estamos ainda, Na velocidade da luz, Né? Nós estamos a, Ponto 2, Da velocidade da luz, C, Vocês se lembram lá, Da fórmula de Einstein, Que é a constante, Universal, Que é a velocidade da luz, Ok? E é igual a mc ao quadrado, Esse c, Do nosso marcador de velocidade, É a constante universal, Nesse momento, Nós estamos a, A, Duas vezes a velocidade da luz, É por isso, Que aquele marcador de distância lá, Ó, Agora está diminuindo bem, Porque nós estamos, Acima da velocidade da luz, Ok? Opa, É, Eu esqueci de desacelerar, Então nós vamos passar reto, Mas aí a gente contorna, Ok? Uou, X, Vamos contornar, Né? Como eu estou, Conversando com vocês, Eu esqueci que quando falta, 8 segundos, Você já, É, Que eu já peguei essa manha, Você deve começar a desacelerar, Então aquela ali, É a Kung T, Aliás, É o planeta Kung T A2, Né? Que eu mostrei para vocês no mapa, E ali está a estação orbital, Timófey, Evitch, Que é onde nós temos que ir, Para a gente poder pegar, Os equipamentos marinhos, Para a gente poder vender, Em outro lugar, Ok? É, A grana que nós temos ali, 10 milhões, 423 mil, 946 créditos, Então a gente precisa, Aumentar essa quantidade de grana, Ok? É, Ai meu Deus, Acabei de ver uma coisa, Essa estação orbital, Ela não comporta, A minha, Espaçonave, Ela não comporta, Eu vou lá, Porque a gente já está chegando, Mas, Eu esqueci, Eu esqueci, Que eu estou com uma nave grande, Eu vou lá, Só para mostrar para vocês, Mas nós vamos ter que ir para outro lugar, Saindo da velocidade, Né, Da, Superluminal, Né, Saindo da velocidade superluminal, É isso mesmo, Como eu pensei, Essa estação orbital, Não comporta, Não comporta, A, Type 7, Mas eu vou mostrar para vocês, Ela, Timofeyevich, Essas naves do tamanho da Type 7, É, Só estações, É, Do tamanho daquela, De onde nós saímos, Né, Esse é um dos pontos negativos, De, De você usar, Naves como essa aqui, Tão grandes, Né, Eu já, Acionei aqui, Motor a ré, Né, Então, Eu não teria como, Chegar lá, Então vamos voltar um pouquinho, Para não, É, Passar a intenção, Que a gente, Tem algum tipo de agressividade, Né, Então a gente mantém, Uma certa distância, Porque eu não, É, Passei um rádio, Para essa estação, Para explicar a minha, Motiva da minha aproximação, Né, Ok, Novamente, Vamos lá, Para o site, Truds, Vamos, Refazer aqui, É, O trajeto, A trajetória, Eu vou dizer para ela, E para ele, Eu esqueci de dizer, Que a minha nave, É do tipo larga, Agora ele vai calcular, Mas agora sim, Ele vai calcular, De um jeito certo, Espero, Né, Calculate, Não sei, Ele está dizendo, Que eu poderia, Curioso, Ele está dizendo, Que eu poderia, Entrar nessa estação, Eu acho que esse negócio, Está meio bugado, Hein, Deixa eu ver de novo, Há 50 anos, Luz, É, Curioso, Ele disse que eu poderia, Entrar aqui, Vamos checar, Vamos passar um rádio, Para essa estação aqui, Galera, Vamos pedir, É, Permissão, Para fazer docking, É, Não tem pad, Para o tamanho, Da minha espaçonave, É, Lógico, O site, Ele, Ele falhou aqui, Nesse momento, Então, 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 Nós vamos ter que ir, Para um outro lugar, Ok, Deixa eu fazer, Uma nova rota, Eu vou pegar, Deixa eu ver, Então, Eu vou dizer, Para ele, Nós vamos sair, A partir do sistema, HIP, 11, 02, 05, Vou dizer, Para ele, Que nós vamos sair, Desse sistema, Da estação, Tokubei Hub, E aí, Vou pedir, Para ele calcular, Novamente, Certo, Agora deu certo, Bom, Então, Vamos para essa estação, Aqui, Galera, Vamos para esse sistema, Vamos pegar a rota, Deixa eu puxar vocês, Aqui de novo, Para poder ler vocês, Ainda não, Implementar o voo, Atmosférico, Aqui, Tiger, É, Se eu já joguei, War Thunder, Ainda não, Não curto muito, Aquele jogo, De, De, Tanque, Não, Se é o que eu estou pensando, É, Vamos aqui, Vamos traçar uma rota, Para esse sistema aqui, HIP 11.0205, É uma fast-routed, E trace, Melhor, Localize, Ele está a 54 anos-luz, De novo, Eu já perdi, Ele está a 54, É, Anos-luz, É, Light Ears, Vou pedir, Vou pedir para ele traçar, Isso, A linha, É, Não está pontilhada, Significa que a gente tem combustível, Para sair aqui, É, Do sistema Kung-T, Então, Nós vamos sair aqui, Do sistema Kung-T, Vamos passar por, 33, 33 Pegasi, E, Vamos terminar aqui, No sistema HIP, Onde nós vamos, Para uma estação, Que tem lá, Então, Já está traçada a rota, Já tem o ponto, Para onde eu tenho que ir, E dessa vez, Nós vamos entrar, Num buraco de minhoca, Não vai ser mais, Velocidade superluminal, Porque é um salto grande, Ok, Então, Atenção, Vamos saltar, Galera, Computador de bordo, Vai trabalhar para a gente, Agora, Fazendo todos os cálculos necessários, Que eu não faço ideia, De quais sejam, Para poder, O que aconteceu? Vamos ver se vai dar certo, Eu estou me movendo, Ok? Legal, Ok, Conseguimos, Tivemos sucesso, Abrimos um buraco de minhoca, E aqui, Nós estamos, Aqui, Numa, Uma distorção, Aí, Do espaço, Né, Um, Enfim, Uma ponte, Né, Entre uma estrela, E outra, Então, Nós estamos, Aqui, Vamos sair, De perto, Dessa estrela, Que isso aqui, Vai esquentar muito, Nós estamos, No sistema, Sistema, Sistema 33 Pegasi, Ok, E vamos, Para o próximo salto, Pegasi, Sector, ZU, Zero, B6, Traço, Dois, Mais um salto, Eu não, Esse, Esse jogo, Agora aqui, Nós estamos, Trabalhando como comerciantes, Não estamos, Não estamos, Jogando como, Red Hunters, Né, Então, Nós estamos, Caçando ninguém, Tô, Jogando aqui, No modo trade, Só para mostrar para vocês, Como é que seria, Para você fazer dinheiro, No jogo, E aí, Numa próxima vez, Aí a gente joga, Como Red Hunters, Aí nós vamos, Caçar, Piratas, Nós vamos, Ir atrás de, De prêmios, Ok, Pela cabeça aí, Dos procurados, E aí sim, Aí quando você, Vai jogar, Olha lá, Ali é o sistema HIP, Aí quando você vai, Nesse modo, Aí sim, Você, Aí você vai para o modo, Open play, Ok, Aí sim, Você vai enfrentar, Essa galera louca aí, Mas aqui, Não vale a pena, Eu ir para o sistema, Para o open play, Porque a minha nave, Seria um alvo fácil, Galera, O som, Do jogo, O som da minha voz, É, Quem falou aí, Perdão, Vitor Ostrov, Diz que eu perdi, Quase nada, Ah não, Perdi quase nada, Da live, Ok, Entendi, Galera, Nós já estamos no sistema, Objeto, Aí, Da nossa viagem, Né, É, Deixa eu ver, Bom, Vamos ver qual que é a estação, Então, Para onde que eu tenho que ir, Deixa eu mudar aqui, A minha visão, Nós vamos para, Toku Bay Hub, E nós vamos, Comprar, Tabaco, Ok, É, Para cigarro, Ok, Então, Toku Bay Hub, Vamos localizar ela aqui, No nosso, Mapa, Toku Bay Hub, Ó, O ícone é de uma estação, Que eu não me lembro, O nome, Desse tipo de estação, Que tem essa, Essa, Forma geométrica, Curiosa, Aí, Mas é para lá que nós vamos, E, Aí sim, Para chegar lá, Nós vamos precisar estar em velocidade superluminal, Ok, Então, Ah não, Desculpa, Perdão, Nós estamos próximos demais, Para isso, Então, Dá para viajar em velocidade, Aliás, Perdão, Nós já estamos na velocidade superluminal, Hein, Vamos aí, Galera, Bom, Galera, E, É isso, Ah, Opa, Opa, A X, Novamente, Eu esqueci de desacelerar, Galera, Vamos passar reto de novo, Uou, Olha, Aquele planeta, Ele tem bastante atmosfera, Nessa, Nesse, Nesse ano de 3300, A história é a seguinte, A humanidade, Já colonizou, Grande parte da galáxia, Da via láctea, Então, É por isso que você vai, A gente encontra, Né, Estações, Aí, Por toda a galáxia, São seres humanos, Né, Esse jogo, Eu não, Ainda não vi, Menção a seres, Que não fossem humanos, Então, A princípio, Parece que são os humanos, Que, Né, Que passaram a conquistar, A galáxia, E morar em outros lugares, Ainda não vi menção, A raças alienígenas, Né, A técnica, Para, Porque assim, A estação, Tokubay, Hub, Né, Ela está orbitando, Aqui, H1, 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 Né, Todo, Ter, É, E aquilo que vocês estão vendo que parece cometa, são naves, ok? São naves viajando em velocidade superluminal. Uma dica para quem for jogar esse jogo e conseguir interceptar a estação de frente para ela, é você, antes de você sair da velocidade superluminal, você se alinhar de maneira que a sua direita ou a sua esquerda esteja à estação. Ou seja, você tem que ficar entre o planeta que ela orbita e entre a própria estação. Por quê? Porque a estação geralmente sempre aponta, a entrada dela, quase sempre aponta para o planeta que ela orbita. Então, uma vez que você ficou entre o planeta e ela, aí você intercepta. Porque aí a chance de você ter menos trabalho, vamos dizer assim, né? É maior. É, eu digo assim para... Agora, chega a hora. Saindo da velocidade superluminal. Olha aí, que legal. Assim, é difícil você sair exatamente de frente, mas já é bom o suficiente, ok? Vamos lá e vamos entrar. Ah, preciso pegar autorização, né? Nunca entre sem pegar autorização, galera. E a hora que a gente entrar lá, vamos ver se a gente já paga também aquela multa de 400 créditos que a gente recebeu. Estou preocupado, hein? Eu não sei se aquela multa é suficiente para os caras quererem, sei lá, nos matar, né? Como é que é isso? R para cima? Eu não me lembro mais. Bom, eu vou entrar, mas tomara que aquela multa que a gente tomou não seja suficiente para esses caras querem nos abater, hein? Plataforma 24, ok? 24, é aqui embaixo. Aquela, aquele radarzinho que eu falei para vocês, ele sempre aponta L de landing gear para docking que você tem que ancorar, ok? Então é só você seguir aquele iconezinho azul ali, galera. Vamos entrar no hangar e vamos comprar, aliás, enquanto ele entra para o hangar, deixa eu ver novamente no site. Aqui eu vou comprar tobaco, aí eu vou para um outro lugar. Lá eu vou comprar armas de batalha. Vamos ter um bom lucro também. E aí depois nós vamos comprar lixo tóxico. Isso não é bom, hein? Não queria comprar biohast. Bom, mas tem uma outra coisa que a gente pode comprar, só que o lucro é menor, é isso? Deixa eu ver. Mas ainda é melhor do que comprar biohast que é lixo tóxico. Vamos comprar hidrogênio combustível. Hidrogênio combustível? Sim, aí depois a gente pode comprar comida de animal. E aí depois equipamentos marinhos. Ok. Vamos lá, galera. Nós temos que comprar aqui, então, nessa estação nós vamos comprar tobaco, ok? Então vamos aqui. Starport Service. Vamos aqui em Commodity Market. Vamos procurar aqui, chêmica, o consumer, foods, tobaco. Não, tobaco está em drogas legais, né? Que seria cigarro, né? Vamos encher nossa carga com tobaco. Nós estamos comprando a 4 e 261, a caixa, né? Vamos dizer assim. Então vamos comprar 216 unidades, né? Cargo full. Então nós compramos 216 unidades por 939 mil créditos, né? Pronto. Nossa carga está cheia. Vamos aproveitar e pagar a nossa multa. Então aqui em contatos eu vou escolher aqui Security Office. Vou pagar a minha multa que eu estou devendo para a federação. Pague sempre a sua multa, senão você corre o risco de ser abatido. O crime aqui, ou andar fora da lei, é punido com morte. Tá? É, refuel. Mexer o tanque. E vamos para o próximo ponto. Antes de sair, vamos já fazer a nossa rota aqui, ok? Nós vamos sair daqui do sistema, desse sistema, desse sistema e vamos para um sistema chamado... Como é que é isso aqui? Deixa eu ver. Chamado Goma. Não conheço, nunca fui para esse sistema. Então vamos apertar aqui M. Navigation. Vamos colar aqui Goma. É um pouco longe, mas é para poder dar lucro. Tem que ser assim mesmo. Traçar rota, ok. Eu tenho combustível para chegar lá. Então partiu. Não tem o que ver, galera. Vamos embora e tem um pouco de lucro aqui. Eu espero que vocês estejam gostando. As armas, Victor, eu estou jogando no modo mercador aqui, né? Então não estou lutando com ninguém, mas aí eu poderia pegar minha outra nave. Inclusive, essa nave aqui, ela nem armas tem. Essa Type 7 nem armas tem. É uma nave voltada para o comércio. Ah, é importante o comércio? Claro que é, porque é uma das maneiras melhores de você conseguir dinheiro. Dinheiro esse que você vai depois comprar uma nave melhor, uma nave de guerra, como eu comprei a Asp. Que, no futuro aí, eu vou estar mostrando para vocês. Eu não tenho como entrar no hiperespaço ainda, porque a minha direita ali, vocês observam que a massa da minha nave ainda está presa por conta da gravidade do planeta. Então ela está mass locket. Agora já posso entrar no hiperespaço. Ah, as armas sim, mas não nessa. Acho que sem ser na próxima estação, na outra, segundo o site, ele me recomendou comprar armas e aí vender armas. Mas sim, vou comprar armas. Mas por enquanto eu estou levando café para esse outro sistema. E assim, cara, você começa com uma nave pequena. Veja bem, essa Type 7 tem slot para 217 unidades de transportar, 217 toneladas. Você começa com uma nave que transporta tipo 26, ok? Então, na verdade, eu já estou bem avançado. É claro que o jogo avançou muito desde que eu parei de jogar. E você tem outras naves muito melhores. Mas eu estou bem melhor do que qualquer pessoa que esteja começando. Ela teria que jogar pelo menos umas duas semanas, um mês. Vai. Tobaco. Tobaco. Eu falei café, né? Eu misturo. Foi mal. Tobaco. Estou levando o tobaco. Estou aqui, ó. Não, não posso ver porque eu estou no buraco de minhoca, ok? Vamos ver o que eu estou carregando. É tobaco, galera. Foi mal. Eu misturo às vezes, hein? Isso. Nós vamos passar perto dessa estrela. Vai esquentar tudo aqui, hein? Alerta de proximidade. Olha o que nós estamos levando, ó. Tobaco. É droga, né? Droga, sim. Sei lá que porcaria de droga é essa. Mas é uma droga legal, ok? Mais um salto. Thunder, vou ler aqui o que o Tiger Command está dizendo. War Thunder é um jogo de aviões e tanques focado em eventos históricos da Segunda Guerra Mundial. Da Segunda Guerra Mundial. Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, focado em combates de aviões, tanques e futuramente combate naval. É um jogo desenvolvido pela Gaijin Entertainment, uma empresa de games russa. O jogo é atualmente o oitavo jogo mais jogado do mundo. É um jogo completamente free to play, com gráficos bonitos e aproximadamente 300 veículos variados. De variados tipos. Possui um sistema de combate fluido e divertido. Tiger, você vendeu bem o peixe pra mim. Vendeu bem mesmo. E pode ser que eu dê uma passadinha. Qualquer hora a gente instala aqui o War Thunder. E vamos ver qual é que é, galera. Do mesmo jeito... Do mesmo jeito que eu era meio avesso ao Space Engineers. Não gostava muito. Achava que não havia muito sentido naquele jogo. Sem você poder viajar entre planetas. E aí, quando eu descobri o Space Engineers, eu amei. Jogo bastante. Agora nem tanto. Mas é só porque eu não estou tendo tempo mesmo. Mas pretendo voltar a jogar Space Engineers. Mas foi assim. Então, bora. Qualquer hora instalar o War Thunder aí. E ver qual é que é. Tchau, tio. Vou ter que sair. Tchau. Falou, Vitor. Um abraço, cara. Eu sei, galera. Hoje eu comecei a live um pouco mais tarde. Então, eu sei que vocês têm seus compromissos, né? Mas vamos lá. Vamos fazer essa entrega aqui. Você tentar um salto próximo a uma estrela não é aconselhável. Porque você esquenta muito a sua nave. E lógico, aí você vai ter um super aquecimento. Bom, é isso. Vamos lá. Vamos fazer essa... Vamos fazer esse negócio aqui. Ganhar um pouco mais de dinheiro, ok? Hoje o dia foi... O trabalho foi... Foi bom. Foi um dia gostoso, na verdade, de trabalhar. Foi cansativo, mas foi gostoso. A gente teve até palestra lá na empresa, né? Foi legal. Foi bem bacana. Bom, ok. Então, estamos aqui no sistema No qual a gente deveria estar mesmo. E deixa eu descobrir aqui o nome da estação. Estação Shackley Landing. Shackley Landing? Vamos lá. Vou procurar aqui a estação. Shackley Landing. Locked Destination. Partiu vender todo esse tobaco, ok? Dessa vez eu vou ter mais atenção. Para diminuir a velocidade no momento certo. Para a gente não ter que... Não ter que passar... E depois voltar, ok? Ali, faltam 45 segundos. Para a gente interceptar o alvo, ok? 39, 38. Faltando 8 segundos, eu corto a minha velocidade superluminal. Diminuo. Para a gente não ter... Para que essa atração gravitacional que acontece aqui, não nos puxe a ponto da gente passar reto, ok? 12, 11, 10, 9... Agora. Faltando 8 segundos, eu reduzo a velocidade. E aí, pessoal? Vocês estão muito caladinhos aí. Por quê? Vocês estão... Estão gostando do jogo? O que vocês estão achando aí? O jogo está bem desanimado, é isso? Vamos lá, velho. Elite Dungeons. É que acho que é porque eu estou no modo de comércio, né? Tenho medo de vagar, né? Também hoje é quinta-feira, velho. Acho que está todo mundo só o pó dessa quinta-feira. E eu estou meio assim, galera. Eu estou meio assim, hein? Essa minha energia também está... Quem conhece já assistiu Ultraseven, Ultraman. Puta que pariu, não, caramba! Galera, nós estamos sendo interditados. A minha nave não é para isso. Eu vou tentar escapar. Droga, velho. Eu tinha até esquecido que isso podia acontecer. Eu tenho que vencer o inimigo nesse puzzle aqui. Pronto, consegui escapar. É um pirata que estava tentando me tirar da velocidade superluminal, ok? Da supervelocidade, né? Mas ele não teve sucesso. Provavelmente ele tinha um interdictor mais fraco. Então, ele não teve como nos vencer, né? Nós conseguimos, ainda bem. Tem que tomar cuidado ali com aquele cinturão de asteroides ali, ó. Isso aqui é um cinturão de asteroides, ó, galera. Que está envolvendo o planeta. Se você passar muito perto dele... Você vai dar de cara com o cinturão de asteroides, aí você vai ter que escapar da atração gravitacional dele e tudo mais, né? Deu pau a isso, ó, PC, Tiger? Vixe, que tenso, velho. Vamos lá, galera. Eu tenho três mensagens não lidas ali. Eu não sei como eu acesso aquelas três mensagens lá em cima. Se alguém souber, me fala depois. Não sei. Aqui já posso sair da velocidade superluminal. Tá demorando, hein? Uou, caramba! Olha essa estação, velho. Que louca. Bom, vamos ali que a... A porta dela é ali, né? Olha que louca essa estação, galera. Claro, todas as estações giram para ter a força centrífuga, né? Ou é centrípeda? Acho que é centrífuga, né? Que faz com... Aí você acaba gerando uma gravidade artificial, né? Gustavo Preveiro. Sabia que a chance de você acertar um asteroide em um cinturão de asteroides é de um em um milhão? A distância entre um e outro é quase a da Terra até a Lua. Uou! Uou! Que louco, Gustavo. Valeu pela essa informação, velho. Louca. Adorei, velho. Para a gente ter uma pequena noção do tamanho... Centrífuga. Obrigado, Gustavo. Para a gente ter uma pequena noção da grandeza do universo, né, velho. Olha a informação legal que o Gustavo trouxe aí, gente. Depois... Nossa, vem... Tô vendo três naves ali à esquerda. Ah, meu Deus. Vou pedir autorização. Eu não posso esquecer, galera. Esquecer, velho, é pedir para morrer, velho. Tem um caça ali na minha frente. Amiguinho, respeita aí, hein. Nós vamos ter que brigar por um lugar na entradinha. Plataforma... Landing Pad 10. Observem o meu marcador ali azulzinho. Ah, já estou vendo a Landing Pad 10, na verdade. Não, 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 não. Deixa eu ver se eu consigo ver a minha nave de fora aqui. Deixa eu ver... Ah, eu não consigo, ó. Eu fico preso aqui, olha. No hangar, né. Não dá, ok. Vamos entrar. Não precisaria entrar, na verdade. Mas vamos para... Porque, às vezes, acontece acidente aqui em cima, galera, e pode nos prejudicar. Starport Service. Gustavo Previero. No jogo, não sei. É meio exagerado os jogos. Tiger Command. Acho que não é para tanto, pois se fosse isso, o campo de atração de Saturno teria que ser muito maior. Acho que não é para tanto, pois se fosse isso, o campo de atração de Saturno teria que ser muito maior. É, eu não tenho noção, assim, sabe? Vamos dar um refúgio. Eu não tenho noção. As escalas do universo, do sistema solar, são muito grandes, então é difícil dizer. Galera, é o seguinte, hein. Vamos vender, tá? Nós trouxemos o quê? Nós trouxemos tobaco. Então, a gente vem aqui em tobaco e eles... Aqui mostra, ó, cargo. Eu estou carregando 216 unidades. Eles pagam 5,427. Ou seja, por cada tobaco, o nosso lucro é de mil créditos. Então, é um lucro muito bom, na verdade, velho. Nós vamos ter um lucro muito bom. Observem. O nosso lucro é de 232 mil créditos, galera. Então, ó, agora a gente já tem 10.600. Ou seja, a gente tinha 10.400, agora temos 10.600, tá? Então, nós estamos aqui na Sheckley Landing. Vamos ver o que a gente tem que comprar aqui na Sheckley Landing. Deixa eu só ver. Eu estou na Sheckley Landing e nós precisamos comprar aqui Battle Weapons. E nós vamos levar para o sistema Wolf. Então, Battle Weapons... É isso? Deixa eu ver. Isso, Battle Weapons, galera. Vamos achar aqui Battle Weapons. Com aquele site lá, ajuda bastante a você a ter lucro. Battle Weapons está aqui. Você precisa de dinheiro para ganhar dinheiro. Nós vamos comprar, vamos gastar bastante grana para comprar essas 216 unidades de Battle Weapons. É um equipamento de alta tecnologia, é militar, consumido por planetas que têm sua base na agricultura, ou refinaria, ou militar. Enfim, nós vamos gastar, galera, 1 milhão. Perdão. Veja que nós ganhamos 200 mil créditos nesse último negócio. Para a gente ganhar, para ter um lucro aí, eu não sei, um lucro de quanto? Deixa eu ver quanto que o site diz que a gente vai ter de lucro. Esse aqui já foi, deixa eu apertar o X. Aqui o site diz que é provável que a gente tenha um lucro de 295 mil créditos. Mas para você ter um lucro de 295 mil créditos, você precisa investir 1 milhão 331. Então, assim, você tem que ter dinheiro para se ganhar dinheiro nesse jogo também, ok? Ok, então vamos ver para que sistema que nós vamos agora. Nós vamos para o sistema Wolf 1230. Wolf 1230, então vamos... Vamos... Aqui... Navigation... Galaxy Mapa. Wolf 1230, eu já colei ali, copiei do site, vou colar aqui. Do sistema Goma, nós vamos até Wolf 1230. 51 anos-luz, ok? Vão ser... Vão ser... Deixa eu ver quantos saltos. 1, 2, 3, 4. 4 saltos. Galera, e é assim que você ganha dinheiro nesse jogo, assim. Uma das maneiras, né? Se você for mercador, né? Eles estão ali... O Tiger e o Gustavo Previeiro, eles estão trocando ideias sobre tamanhos de cinturões de asteroides aqui no chat da live, né? E a discussão está boa ali, os dois estão tentando chegar num acordo sobre qual é o tamanho de um cinturão de asteroides, né? Gustavo deu ali uma dimensão que entre um asteroide e outro é quase a distância da Terra até a Lua. E o Tiger fez uma observação que ele acredita que talvez isso não seja bem assim, porque... Porque se assim fosse a atração gravitacional de Saturno, não sei se Saturno não teria uma atração gravitacional suficiente, mas eu não sei bem como é que é isso, né? Mas eu vou ler um pouquinho aqui da conversa dos dois. O Gustavo fala... No jogo, não sei, é meio exagerado, né? O jogo, o Gustavo fala, né? O Tiger diz assim... Acho que não é pra tanto, pois se fosse isso, o campo de atração de Saturno teria que ser muito maior. Gustavo defende, diz que é sim. O Tiger diz... Pois cabem todos os planetas no espaço entre a Terra e a Lua. Cabem todos os planetas no espaço entre a Terra e a Lua? Se cabem todos os planetas... Bom, devem caber vários planetas. Não sei se todos, porque Júpiter é grande também, né? Mas, eu não sei, é provável, não sei, eu não sei. Teria que levantar esse dado. Aí a discussão vai longe ali. Vamos... Vamos aqui pro nosso destino. Eu esqueci de marcar tempo da live novamente, mas agora já são... Eu comecei e era... Que horas que eu comecei essa live? Era umas oito e pouco. Alguém sabe? Gustavo, que hora que eu comecei essa live, amigão? Agora já são... Já são nove e meia, né? Então já são uma hora e meia de live tudo isso, será? Eu não sei, mas já tá... A live já tá ficando um pouco longa, né? Então, galera, o jogo não é só isso, tá? Será que eu consigo... Vamos dar mais um salto, vamos ver se não vai aquecer demais a nave, espero que não. Amanhã é sexta-feira, amanhã provavelmente a gente vai jogar a KSB. Aliás, eu preciso ver o caminhão da Mercedes, meu Deus, eu fui lembrar disso. Ah, velho, muito longo aí a discussão de vocês. Não, muito longo. Eu tô cansado pra ficar lendo tanto texto. Jamais, velho. Tô cansado, velho. Hoje foi um dia puxado. 50 minutos. 50 minutos só? Mentira, sério, verdade? Então tá, vamos lá. Como eu não marquei o tempo mesmo. Mas lê o final. Gustavo Primeiro, eu tô falando de cinturões de asteroides, não de anéis de Saturno. Os anéis de Saturno são um tipo de cinturão, o Tiger diz. O Tiger continua. É que o tio falou errado e eu me confundi. A culpa é minha agora. Pode ser, né? Gustavo. Mas a maioria é gelo e poeira. Falando dos cinturões do sol. Nossa, cinturões do sol. Mais ou menos 8h40, obrigado que eu comecei. Ah, comecei 8h40, então tá de boa. Vocês entraram num acordo, que bom. Que caminhão, tio, Tiger? É, Tiger é o Mercedes que saiu lá. Putz, agora eu não sei se é uma DLC. Ou se é uma atualização. Sim, no Eurotruck 2. Finalmente a Mercedes tá lá, velho. Eu tô louco, velho. Meu Deus, eu preciso comprar uma Mercedes, velho. Não dá, velho. Eu adoro aquele caminhão. Tomara que ele esteja fiel aí e tal. Eu vou andar de Mercedes por um bom tempo. Galera, como é que tá a live aí, galera? Tá boa a live? O som do jogo, o som da minha voz. Tá tudo de boa aí, meus amigos. Me deem o feedback aí, por favor. Cada jogo novo que eu jogo, que eu transmito, aí eu me perco aqui. Nós vamos agora pra Guidoni Dock, é o nome da estação. Acho que é, acho que é 1.18. Guidoni Dock, tá aqui, Guidoni Dock. Não precisa... Vamos continuar aqui na velocidade... Super velocidade, né? Eu apelidei de velocidade superluminal, né? Acho bonito esse nome, superluminal. O Tiger tá dizendo que a live tá uma delícia. Quem tá aí assistindo e ainda não deu um follow e quer ver o Jebe Jai dando um joinha aí, dê follow. Você vai ter aí a figura carismática do Jebe te dando um joinha. Gustavo Gomes BR, quando vai ser o próximo sorteio? Breve, hein? Na verdade, eu tenho um jogo pra sortear, hein? Eu tenho um jogo aí na minha Steam, que é... Sabe qual jogo que é? Bom, vocês vão ter que me lembrar. É, Don't Starve. Eu tenho Don't Starve na minha Steam pra fazer um próximo sorteio. Eu comprei Don't Starve multiplayer pra jogar com o Noé. Tive uma... Um começo difícil, eu morri. Mas aí acabou sobrando uma unidade de Don't Starve. Então logo vai ter, sim, um novo sorteio bem lembrado. E aí só precisamos descobrir aí o que nós vamos fazer, né? Geralmente eu gosto de dar nome às coisas, né? E aí eu boto vocês pra pensar, me ajudar a pensar. Agora, novamente a mesma técnica pra interceptar essa estação, ó. Vou ficar entre a estação e o planeta. Tomara que ninguém tente... Nenhum pirata tente nos roubar, né? Estamos levando aqui, galera. Cargo. Weapon... Ei! Battle Weapons é ilegal? Ixi, será que eu saí no lugar certo, hein? Acho que sim. Cara, GB Daiya, GB Ja... Ixi, acho que eu saí... Será que eu saí... Ixi, acho que eu saí longe da estação. Eu errei. É... Cara... Vou contar uma coisa pra vocês. Nossa, eu errei a estação. Vamos ter que... Nossa, passei da estação. Isso nunca acontece. Só porque eu tô aqui com vocês. Vamos aqui fazer uma manobra, então. Vamos lá. É... O que eu tava falando... Caramba, me fugiu o que eu tava falando. Tinha uma coisa importante pra falar pra vocês. Ah, é. Acabei de ver que a nossa mercadoria que nós estamos carregando é ilegal, velho, aqui nesse sistema. Então, nós vamos ter que fazer algo que eu não gosto de fazer. Nós vamos ter que usar um sistema aqui pra impedir. Porque se essa estação for nos escanear, galera... Gustavo Previeiro... É, só pra continuar o raciocínio aqui. Se ela for nos escanear... E detectar que a gente tá carregando armas... Porque aqui nesse sistema, acabei de ver que é ilegal, hein. Cara, eles vão nos atacar fortemente. Os lasers da estação vão estar todos mirados em nós. E vai ser... A última coisa que a gente vai ver vai ser... As luzes dos lasers dessa estação. Então, assim, nós vamos tentar uma manobra difícil, que eu costumo fazer só com a ASP, tá? Que, claro, é uma nave que tem muito mais manobrabilidade, né? Isso aqui é um cargueiro, tá bom? Nós vamos... Nós vamos desligar todos os sensores. Tudo que emite sinal da nossa ASP. Primeiro, nós vamos pedir autorização. Sem autorização, aí a gente não entra nem ferrando. Se dá pra destruir estações, eu acredito que sim, tá? Mas, assim, a quantidade de pessoas... Acontece o seguinte. É muito difícil você conseguir destruir uma estação, porque o armamento de uma estação espacial é muito pesado. Você... Dificilmente você conseguiria sobreviver. E você teria que juntar tantas pessoas, teria que ser tanta gente. Para conseguir... Eu preciso pegar a distância dessa estação. Para a gente poder pensar em fazer o que eu quero fazer, ok? Eu vou apertar B aqui. Nós vamos engatar uma... Vou colocar os propulsores a ré, tá? Nós vamos começar a andar pra trás aqui. Não. Na verdade, não, galera. Na verdade, é melhor a gente fazer o seguinte. Vamos nessa direção aqui. Torcer, cara, para os policiais que estão sempre patrulhando aqui em volta da estação não... Vir nos escanear e eu vou dizer pra vocês o que nós vamos fazer, tá? Nós vamos pedir autorização pra entrar. Cara, aqui não tem F5, tá, velho? Aqui não é Kerbal Space Program. Se isso não der certo, eles vão destruir a minha Type 7. Deixa eu ver quanto que é o seguro pra eu recuperar a minha Type 7. Eu vou gastar 1 milhão e 200 pra recuperar. No jogo funciona assim. Você tem um seguro, tá? Que é o que não faz você entrar em pânico, né? Quando você... Sua nave é destruída. Se você tiver dinheiro... Então, teoricamente, é como se você tivesse um seguro. Você acaba pagando, tipo... Você paga 5% do preço da nave e o restante do seguro cobre, tá? Galera, então vamos lá, então. Vou apertar B aqui. Trusts a ré. E agora eu vou dizer pra vocês o que nós vamos fazer. X, né? Só um paralelo aqui. Eu ouvi dizer que não ia demorar muito a empresa que produz Space Engineers. Agora me fugiu. Qual é o nome dessa empresa? Infelizmente. Se alguém lembrar, me fala aí. Eles prometeram que a gente vai poder andar dentro da nave. Meio que nem um Star Citizen. E tudo que eles prometem, até agora eles têm cumprido, né? Então esse jogo vai ficar muito legal. É o seguinte, galera. Vamos lá. Vamos pedir autorização pra entrar. Nós estamos muito longe pra recebermos autorizações. Autorização. Antes de eu começar, porque eu provavelmente vou ficar calado pra fazer isso que eu quero fazer. É o seguinte, eu vou chegar mais próximo dela. Acabei de lembrar que eu tenho que estar mais próximo. Eu vou acelerando devagarzinho. Eu vou pedir autorização pra entrar. E... É aleatório. Às vezes a polícia espacial que tá sempre rondando aqui a estação, às vezes ela nos escaneia. E às vezes não. Detalhe, eu tô levando... É... Armas de batalha que é considerada ilegal aqui no espaço dessa estação. E eu vou pedir autorização. Ela vai me dar, mas aleatoriamente pode ou não acontecer um scanner. Mas o scanner, a polícia espacial só faz se ela detectar a sua espaçonave. Ok? Então, eu vou entrar no modo aqui, Silent Mode. Todos os sinais que a minha nave pode emitir vão ser... Todo o calor que a nave pode gerar vai ser desviado pra um módulo dentro da nave que vai armazenar todo esse calor, toda essa energia, toda essa radiação que seria emitida em forma de sinal. Isso vai gerar um superaquecimento na espaçonave. Então, a gente vai ter pouquíssimos segundos pra encontrar a nossa landing pad, pousar, antes que a nave entre num estado crítico de temperatura e exploda, tá? Então, já tô participando pra vocês do que que vai acontecer. Deixa eu só testar pra ver se o sistema tá funcionando. Se eu não me engano é Dell. Deixa eu ver. O Shield é desligado e observe a temperatura que acontece. Vou desligar. Certo. Problemas nessa operação. O problema dessa operação é o seguinte. Nós vamos estar com os Shields. Os Shields já caíram, na verdade. Porque daqui a pouco eles vão voltar, né? Só que o processo é lento. Qualquer esbarrão que eu der ali na entrada, né? Se eu não conseguir fazer essa entrada, também eu corro o risco da nossa nave explodir. Então, vamos lá. Vou correr o risco. Vamos embora. Preciso estar a 7.500 metros. 7.500... 7,5 quilômetros. Aqui eu tô usando os Busts, ok? Pra gente chegar mais rápido lá. Vamos ver o que vai acontecer. Isso tudo é... Poderia ser... Poderia bem acontecer da gente não ser escaneado, ok? Mas como eu não sei, não dá pra arriscar... Tá, vamos lá, galera. Vou tentar adiar o máximo que eu puder o Silent Runner. Vamos lá. Mas eu não posso demorar muito, senão eu corro o risco de ser escaneado. Eu acho que eu vou... Silent Runner agora. Silent Runner. Shields offline. Meu Deus. Meu Deus. 2, 2, 2 pra baixo. Deu certo, galera. Landing gear deployed. Docking successful. Engines disengaged. Conseguimos, galera. Trouxemos aqui a carga ilegal. Conseguimos passar por eles. E eu tenho certeza que eles iam nos escanear. Eu vi uma movimentação ali. Que a gente correu um risco lascado agora, velho. É, eu tenho que tomar cuidado pra não pegar essas cargas, hein? Obrigado por vocês torcerem por mim, galera. É, vamos lá, então. Starports Service. Vamos vender aqui as armas que a gente trouxe. Refuel. Commodity Market. É lá embaixo. Battle Weapons. Vender. Um lucro muito bom também. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer 11 mil. Ah, tivemos um lucro baixo. Não vai dar 11 mil. Mas deu quase 11 mil, ok? Fala aí, Cesar. Galera, bom. Então, galera. Vamos lá ver se já chegou mesmo a Mercedes lá. Lá no Euro Truck. Só dá uma olhada e a gente... Aliás, bom. Eu acho que é melhor finalizar essa live. Que aí eu vou poder postar no YouTube como uma live de Elite Dangerous, né? Eu vou encerrar essa live agora de Elite. E aí, na sequência, eu vou... Vou startar o Euro Truck. Para a gente ver lá a Mercedes. Eu estou louco para ver a Mercedes, galera. Então, vamos lá, então. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aquela telinha de aviso para vocês. Vamos ligar o aviso. Isso. E agora eu vou sair aqui do Elite. Vamos lá ver, galera. Vamos lá ver. Não, é que eu saí daqui. Como é que é? Save e Exit. Vamos lá.